Agora está! Então, foi muito legal esses dois dias de conversa, de brincadeira, de muito riso, muito trabalho. A gente está muito satisfeito, eu particularmente, acredito muito no potencial de tudo que está sendo preparado. A estratégia, a equipe, muito harmônica, vejo alegria, vejo união e acredito que cada vez mais vamos trabalhar para isso. E estou muito satisfeita. Então, o Hello eu também achei muito legal, achei muito produtivo, aprendi várias coisas. Me enriqueceu mesmo profissionalmente dentro da editora. Achei muito bacana mesmo, adorei. Eu achei muito estimulante esse novo formato do treinamento, dar mais dinamismo, faz com que a gente interaja mais com as pessoas e com os materiais que geram um aprendizado mais significativo. Achei muito bom, muito válido. Eu estou muito novo na casa e estou muito feliz, porque cada vez mais eu vejo que eu estou evoluindo com a dinâmica da editora do Brasil e com o treinamento, a interação e com uma equipe bem acolhedora, eu me sinto cada vez mais Brasil. Eu gostei muito desse treinamento porque foi bem diferente dos outros que nós já tivemos. Foi algo assim, bem dinâmico, brincamos, rimos e aprendemos muito. E que venha o outro nesse mesmo formato. Bem, como caçula da turma, eu estava meio perdido, Marcos. Com as informações, agora tenho mais direcionamento no meu foco de trabalho. Eu acho assim, falar que o divulgador às vezes se inibe, entendeu? Em certas situações. Mas eu acho que esses dois dias de treinamento estão nos ajudando até mais ainda a ser mais desinibidos, entendeu? Porque é um tipo de trabalho que vocês fizeram que foi totalmente diferente. Eu bato palmas para vocês. Olá, foi um treinamento muito rico. A gente está indo para a rua agora com foco, com a certeza que a gente vai conseguir bastante adoção. Gostei muito, muito bacana. Foi gratificante a troca de experiência que nós tivemos aqui. E todos estão de parabéns com esse formato novo de treinamento. Foi realmente muito interessante essa troca, essa interação que nós tivemos. Uma forma nova de apresentar, de fazer um treinamento. E é isso aí, PNLD 2016 na veia. Essa forma como foi apresentado esse treinamento foi muito importante porque deu para a gente conhecer outras técnicas, outras abordagens de trabalho. Como a forma do treinamento foi colocada aqui para a gente. Gostei muito. Gostei bem do formato desse treinamento. Foi bem proveitoso, uma coisa bem dinâmica. Não foi cansativo como eram os outros treinamentos. Tiveram um cuidado muito grande de falar, botar, passar todo o conteúdo dos livros com uma linguagem comercial do pessoal que está aqui treinando. Foi bacana, gostei. Olá, meu nome é Maurício. Foram dois dias intensos, dois dias maravilhosos que podemos dividir conhecimento com todos, aprender com todos. A verdade é que nunca sabemos tudo, né? E isso foi muito bom, dividir com todos eles aqui. Que esse PNLD 2016, esse PNLD é nosso, é da Brasil. Acredito que foi bastante proveitoso, a equipe é bem participativa, foi bem bacana o trabalho que vocês desenvolveram com todos nós. Gostei bastante. Também sou nova na casa, achei muito interessante, muita troca, muito aprendizado e muito dinâmico. Acho que isso foi mais interessante. Olá, eu acredito muito em treinamento e o que eu acho mais legal é a reciclagem. Eu acho que a troca é de grande valia. Olá, achei o treinamento excelente, muito dinâmico, muito participativo. Quero alugar também a equipe que trabalhou muito bem e deu toda essa dinâmica ao treinamento. Obrigado.